O dia de festa todo mundo não me dá É que eu vejo o corpo largo e o sal É tanta gente que eu presto a tanta guerra e muita mal Tudo que eu quero é vida boa e cama Quero dançar, dançar com você Quero dançar, dançar com você Quero dançar, dançar com você Desde um dia, até um dia amanhecer Quero dançar, dançar com você Quero dançar, dançar com você Quero dançar, dançar com você Desde um dia, até um dia amanhecer O dia de festa, seja onde quer que for Em Nova York, em Milão, o Salvador O seu irmão anda triste, desfalece pela dor Contra quem, onde será que eu vou? Quero dançar, dançar com você Quero dançar, dançar com você Quero dançar, dançar com você Deixa um dia, um agarradinho até o dia Quero dançar, dançar com você Quero dançar, dançar com você Quero dançar, dançar com você Deixa um dia, um agarradinho até o dia Se um país de pernas pro ar E o povo todo a se indagar Perguntas que se perdem no ar Quero dançar, dançar com você Quero dançar, dançar com você Quero dançar, dançar com você Deixa um dia, um agarradinho até o dia Quero dançar, dançar com você Quero dançar, dançar com você Carolina, pelo cheiro que ela tem Carolina, ai, 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 Carolina Ai, 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 Carolina Ai, 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 Carolina Ai, 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 Carolina Gente que nunca vi só Carolina Nesse dia tava lá Carolina Só por causa do cheirinho Carolina Ai, ai, ai Carolina Obrigada